Estou aqui no centro de Santa Fé, capital do Novo México. Ali é a Catedral de Loreto. Eu vou mostrar que está contra o sol aqui, olha aqui. Aqui é, como vocês veem, é tudo adobe, essas construções aqui no Novo México. E a cidade é muito bonita também, porque, olha um hotel, um prédio antigo ali. Eu escolhi um local que está ruim para filmar, por conta do sol. Olha os árvores de pimenta. Pois é, aqui em Santa Fé.